Vai, toca a minha psiquinha. Vai. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Jeito de Roça. Hoje eu vim trazer pra vocês como tá aqui os tomates. Vou até tá pegando um, porque eu tô fazendo um frango e vou tá colocando ele no frango. Gente, mas tá lindo os tomates aqui, tá muito bonito. Gente, eu vou mostrar pra vocês. O tomate tá enorme. Vamos lá mostrar pra vocês. Tô vendo aqui a quantidade de tomate que tá aqui espalhado, ramado aqui, com tudo que é lado. Olha como esses tomates deu, gente. Olha. Impressionante, ó. Caiu aqui, esfolha. E essa belezura aqui que eu vou pegar pra colocar no meu franguinho. Tá uma beleza. Tá uma beleza esse tomate. Olha aqui. Olha, pessoal. E eles são daqueles graúdos. Eu tinha plantado aí sementinhas do de... Daqueles pequenininhos. Olha como tá. Tá lindo demais. Tá lindo demais. E fora os outros que tem aqui, aqui em cima, pessoal. Ainda tem, ó. Olha. Tá aqui em cima também. E hoje tá chovendo. Tá bem, o tempo tá bem chuvoso. E é isso, pessoal. Então, vim mostrar pra vocês o meu tomatão da minha horta. Maravilhoso. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se você não se inscreveu, se inscreve. Tem várias dicas do meu dia a dia. Tudo aqui no meu canal Jeito de Roça, pessoal. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho